Oi, 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 vambora gurizada, o Madrugadão Colorado, hoje eu deixei especial para tratar de um assunto, a gente fala de tanta coisa, Yuri Alberto, é um monte de assunto, é jogo, é decisão, e eu quero reservar um momento especial aqui para elogiar a direção do Internacional, e é exatamente por isso que eu estou fazendo isso. Talvez eu seja o cara mais crítico a essa atual gestão por todos os erros que foram cometidos, e eu quero dedicar um momento especial para elogiar. Eu quero falar sobre o processo de contratações do Internacional neste ano e o quanto está fazendo a diferença, e nós vamos falar sobre isso a partir de agora. O que que efetivamente é mérito da direção, né? O que que é mérito? O que que a direção descobriu? O que a direção foi competente ao contratar com todos nós sabendo que era bom? O que errou? Errou no processo de contratações? Vamos lá, vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Antes, troque seu iPhone, troque seu iPhone, lacradinho no plástico, troque seu iPhone. Chegou a hora de trocar o teu iPhone, gurizada, tu vai mandar o WhatsApp agora para esse número que está aqui na tela. É com eles que tu vai trocar. Meu, está todo mundo entrando em contato com eles, está valendo muito a pena. A melhor condição de pagamento do mercado. Esses aparelhos novos aqui, que vêm sem carregador, eles te dão o carregador, que custa entre 300 e 400 pila. Eles te dão de graça o carregador. Promoção valendo ainda para o mês de junho agora. Tu trocou o iPhone com eles, tu ganha um copo Stanley de presente. O que 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 tu acha disso? Agora, faz uma cotação com eles lá. Faz um orçamento. Manda um WhatsApp aqui, fala com eles lá, tá legal? Troque seu iPhone. Gurizada, vamos lá. As contratações estão fazendo a diferença. A direção do Internacional foi muito bem mesmo nesse processo de contratações. Não há clube que tenha se aproveitado melhor, né? É difícil falar se aproveitado da guerra, né? Mas, enfim, essa instabilidade política que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia, proporcionou, digamos assim, ao Internacional fazer um movimento que foi melhor que qualquer outro clube brasileiro tenha feito. O Internacional nesse movimento, e aí nós vamos começar a citar as contratações que foram feitas. O Inter, não vou citar em ordem cronológica, até porque eu não anotei nada e eu estou lembrando aqui. O Vitão. O Vitão nós sabíamos que era um bom zagueiro. O Vitão surgiu no Palmeiras muito cedo, não tinha lugar no Palmeiras, que tem um monte de jogador e saiu. Nós sabíamos que era bom jogador, né? Mas mérito da direção que conseguiu efetivar a contratação. Por um empréstimo de três meses, a direção vislumbrou que essa guerra não ia terminar assim e agora está se estendendo por bem mais tempo esse empréstimo do Vitão, o Internacional. Um belo zagueiro, hoje é titular do Internacional. Nós estamos discutindo, vai voltar mercado, vai ficar moledo e tal. O Vitão não sai. O Vitão é zagueiro titular do Inter. Muito bem. O Gabriel. O Inter contratou vários volantes. Eu não vou falar, o Lisieiro e o Bruno Gomes foram um exagero, eu considero. Não precisava tanto. Mas o Gabriel é titular do Inter, hoje, da primeira função. Então é uma boa contratação. Mesmo que, ah, eu acho o Johnny melhor, achava o Dourado melhor. O Gabriel é titular, o Mano confia nele, teceu vários elogios. Então foi uma boa contratação também. O Alan Patrick. Todos nós sabíamos que era um grande jogador, né? Mas a direção conseguiu efetivar a contratação. Não foi uma contratação cara, mas é uma contratação que faz a diferença. Então também é uma boa contratação. Então até agora nós temos isso, né? Já valeria o elogio. Já valeria o elogio. Mas aí nós temos que citar outros jogadores. Nós temos que citar jogadores que nós não sabíamos que faria diferença. E a direção soube ver. O Depena. Tá bem, foi indicação do Medina. Mas a direção acreditou, contratou e o Depena hoje é o mais... Olha, vou dizer pra vocês. Talvez ele não seja o melhor jogador do Internacional. Mas ele é o mais importante jogador do time do Inter por tudo que taticamente ele desempenha pelo lado esquerdo do campo. Então o Depena é um achado e a direção tem todo o mérito nisso. O Pedro Henrique que tem entrado. O Pedro Henrique é um jogador que tem no seu currículo... Ele não é mãos um guri. E ele tem no seu currículo clubes médios e pequenos na Europa. É uma contratação pra torcer o nariz quando é feita. E tá aí o Pedro Henrique. Que jogador interessante. Que jogador interessante. Então, muito mérito nessa contratação. Quando eu falo direção do Internacional, eu envolvo aí o capa do Inter também, que provavelmente tenha participado na indicação. Mas também a direção que conseguiu formular a contratação. O Wanderson. O Wanderson viralizou o baldaço desconfiado dessa contratação porque ela foi muito cara. E foi cara. Só que ela se paga. Com o que esse cara joga, se paga. Então o meu nariz que desentorte, que volte ao normal e que eu elogie aqui essa grande contratação de um jogador diferente. Quando eu falo do Wanderson e do Pedro Henrique, eu tô falando de uma coisa que o Inter não tem há muito tempo, que é driblador, cara. Driblador. Jogador que dribla. Isso é fundamental. E esses dois jogadores têm essa característica. Então mesmo que essa tenha custado mais caro, uma puta contratação. O alemão. O alemão não é solução. Mas o alemão hoje é titular do Internacional e não custou nada. O alemão ganha 30 mil por mês. Agora aumentaram o salário dele um pouco. O alemão é uma aposta que tá valendo muito a pena pela relação custo-benefício. Né? Então porra, mais uma puta de uma ideia. O Bustos. O Bustos. O Bustos, nós sabíamos que era um grande lateral. Mas o Inter conseguiu. O Inter tava devendo pro Independiente lá. Conseguiu formular uma maneira de trazer. Porra, mérito. O René. O René tava jogado às traças no Flamengo. A torcida do Flamengo tirou sarro da nossa cara quando nós contratamos o René. A direção acreditou nele. Eu também acreditei. Tá aí o René, titulado Internacional. Cês tão entendendo quanta coisa boa foi feita? Então assim, nós estamos diante da mais competente janela de transferências do Internacional de muito tempo. De muito tempo. Então parabéns à direção do Internacional. Baldassi, que é um crítico à direção do Internacional, está aqui fazendo um elogio a esse processo de contratações. Tá bom? Beijo pra vocês.